Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia Underline Info. O nosso tema de hoje vai ser sobre mudança climática que põe em risco 1 bilhão de crianças no mundo. Esse tema é fruto de uma pesquisa feita pela Unicef e foi a primeira pesquisa de análise dos riscos climáticos sofridos por crianças e adolescentes. A Unicef avaliou a situação de vários países, levando em conta ciclones, ondas de calor, acesso a serviços essenciais, inundações, poluição do ar, doenças transmitidas por vetores. A falta de acesso a serviços essenciais reduz a capacidade de adaptação das crianças e aumenta a vulnerabilidade à crise climática. Já que todos os fenômenos naturais, como esses que eu acabei de citar, eles se agravam devido ao aumento do aquecimento global. Os meninos e meninas mais expostos são os da República Centro-Africana, mais especificamente na Nigéria, Guiné, Guiné-Bissau, Níger, Sudão, República Democrática do Congo e também outros países como Índia, Paquistão, Afeganistão. Então, nesses países como o Afeganistão, eles englobaram esse país recentemente por causa do acontecimento com o Talibã, que tomou o país e eles não sabem ainda como vão ficar a situação das crianças. Então, nesse sentido, a Unicef elencou 33 países que estão sob o risco extremamente elevado de sofrer com os impactos da crise climática. E surgindo o paradoxo que foi o seguinte, essas nações que são as mais atingidas nesse quesito das crianças chegaram nesse ponto por causa de dados de sociopolítica como os resultados das avaliações com relação à educação, saúde, pobreza e também porque foi avaliado que uma parcela mínima, ou seja, 10% das emissões de gases de estufa do planeta que são responsáveis por esses países, sendo que o paradoxo justamente está que a outra parte das nações, ou seja, as nações que mais poluem, que são responsáveis por 70% das emissões, apenas uma dessas estão com seus menores de idade em situações críticas, como avaliada nesses 33 países. E isso por quê? Por causa da disparidade entre as condições de vida que estão expostas, as crianças de países desenvolvidos e de países emergentes e as crianças de países pouco industrializados, que muitas vezes são o caso desses países citados como Guiné, Guiné-Bissau, Níger, Sudão, República Democrática do Congo. Então, esses impactos, eles reverberam em toda a sociedade, sendo que as crianças são os principais atingidos por causa da vulnerabilidade. E ainda, de acordo com o relatório, 820 milhões de crianças foram expostas a ondas de calor, 400 milhões estão em locais suscetíveis a ciclones, 330 milhões estão expostas a enchentes, 240 milhões a inundações costeiras, sendo que todos esses eventos podem piorar com o aumento da temperatura global. Que também foi o tema do nosso vídeo anterior. Então, perceba que a interação, né, entre os seres humanos e o meio ambiente vai muito além de você tratar de sustentabilidade do meio ambiente em si e que, a todo momento, as pessoas, os seres humanos interagem com o meio em que vivem. E a partir daí, você vai ter consequências que podem ser positivas ou negativas, a depender do tipo de interação que é estabelecida. Se essa interação é somente de exploração, ou seja, somente de retirada e de emissão de gases tóxicos ou emissão de gases poluentes, ou se essa interação vai ser, vai prevalecer a sustentabilidade, sendo que todos os povos serão atingidos. E os resultados do relatório indicam que são necessários investimentos e aproximadamente, né, 4,2 bilhões em serviços sociais. Caso contrário, caso essa situação permaneça, né, e não haja uma melhora, as crianças que devam nascer nos próximos 30 anos terão problemas de bem-estar e riscos de sobrevivência. Comprovou-se também que melhorar o acesso à água, saneamento e higiene já reduziria o risco climático para 415 milhões de crianças. Então, é um tema muito complexo e emblemático, porque não tem como falar nesse tema sem falar no contexto do capitalismo nas nossas vidas, do consumo desenfreado, da exploração ambiental extrema. Tudo isso reverbera no mundo inteiro, não só nos países industrializados, ou seja, e muito menos neles, né, nos países desenvolvidos, porque eles possuem condições de arcar com toda essa degradação e suas populações não sofrem tanto assim quanto aos países que estão mais vulneráveis, que são os países menos industrializados e os países emergentes, certo? Então, agora eu coloco o questionamento para vocês. O que vocês acharam do assunto? Ficaram com alguma dúvida? Se tiverem algum comentário, né, deixem o seu like, se inscrevam no canal se vocês gostarem dos vídeos, sempre vamos colocar novos temas para debater, sempre vamos trazer novas informações, compartilhem. E nós ficamos por aqui, né, deixando os nossos contatos. No Instagram é arroba geografia__info, No Facebook é Geografia Meio Ambiente, Twitter é geografia__info.